Polícia! Nesse pátio da Polícia Federal, na região metropolitana da capital, estão dezenas de veículos e dez helicópteros que foram apreendidos em pouco mais de um ano, com traficantes de drogas em Goiás. Isso sem contar os aviões, dinheiro em contas bancárias e centenas de imóveis sequestrados pela justiça. Um prejuízo gigantesco para o crime organizado. Descapitalizar as quadrilhas é uma das formas encontradas para combater o avanço das facções. O objetivo dele é o lucro, nós estamos atrás do dinheiro para acabar quebrando ali o lucro que eles teriam. Então, sufocando as organizações criminosas atrás do dinheiro que ele obteve com o tráfico. Descapitalizando as organizações? Descapitalizando as organizações criminosas. Com o cerco da polícia se fechando a cada dia, o tráfico de maconha e cocaína está ficando cada vez mais caro. E o transporte difícil para as facções criminosas. Para recuperar o prejuízo causado pelas operações policiais, os traficantes de drogas decidiram expandir os negócios. Como nós estamos tendo várias apreensões de drogas, acaba que as organizações criminosas tentam se capitalizar de outros meios. E aí, utilizando já o know-how de alguns integrantes que têm de conhecer o exterior, onde produzem vários produtos ali, onde eles trazem as drogas. E sabendo que ali são locais divinos de produtos, como cigarros eletrônicos, outros cigarros e materiais contrabandeados, eles aproveitam também para capitalizar e trazer esses produtos aqui para o Estado. Como conhecem as rotas terrestres e aéreas, os traficantes de maconha e cocaína estão investindo pesado no contrabando de cigarros tradicionais, cigarros eletrônicos e principalmente agrotóxicos e defensivos agrícolas. São produtos fáceis de serem distribuídos e que rendem muito dinheiro. Pela localização geográfica, assim como a maconha e a cocaína, Goiás também se transformou no importante entreposto de produtos contrabandeados da Bolívia e do Paraguai. O contrabando de agrotóxico e eletrônicos utiliza as chamadas rotas terrestres ou rota da maconha. O contrabando, seja ele de cigarro eletrônico, cigarro, o agrotóxico, ele utiliza também a malha rodoviária que também é utilizada para as drogas. Gera uma renda rápida que ele consegue recuperar o prejuízo que ele teve do tráfico e reerguer para fazer novas compras, aquisições de drogas. Pena por contrabando é menor que pelo tráfico. Sim, acaba que o contrabando ali, o mesmo descaminho, ele pode ser solto no mesmo dia ou no dia seguinte. Como o tráfico não, eles vão ficar presos aí, vão responder uma pena até 15 anos de prisão. Então, a gravidade do crime é maior. Os celulares e cigarros eletrônicos entram no Brasil através do Paraguai, seguindo a mesma rota utilizada para o tráfico da maconha. Chegam em Goiás através do Mato Grosso, passando pela região sul ou região sudoeste do estado. Mostra para a gente aqui, qual é a porta de entrada aqui no Mato? Basicamente, a da maconha é a região sudoeste do estado e a região sul, sendo que a região sul, ela pega mais quando a droga está vindo da região ali do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a região sudoeste do estado, ela pega mais a droga que está vindo ali da região de Ponta Porã, que passa ali pelo Mato Grosso do Sul. Os policiais que monitoram as facções criminosas afirmam que a Bolívia, que já domina a produção de cocaína, agora está abrindo as portas para os contrabandistas que têm negócios no Paraguai. Tanto que boa parte dos eletrônicos e cigarros produzidos da Bolívia está entrando no Brasil pela região oeste. Assim como o contrabando, parte da cocaína produzida na Bolívia vai para o Paraguai e de lá é trazida para o Brasil através do Mato Grosso. Na região oeste e na região norte, região norte um modal mais aéreo e a região oeste um modal terrestre, é mais hoje a cocaína vindo da região da Bolívia e também nós estamos vistos ali, vamos dizer ali, novos produtos vindo por essa rota. No caso, o Skank também está sendo produzido pela Bolívia e há também uns casos mais, lógico, de forma mais excepcional de contrabando, uma vez que a Bolívia hoje está entrando também nesse mercado também, como o Paraguai do contrabando. Apesar da expansão dos negócios, as facções criminosas continuam investindo no tráfico de maconha e cocaína. A região norte de Goiás, que fica próxima à divisa com Mato Grosso, continua sendo a porta de entrada para a cocaína. A região é muito usada por causa das pistas de pouso que foram construídas nas grandes fazendas onde tem plantação agrícola ou criação de gado. Um carregamento com 450 quilos de cocaína foi deixado por ocupantes de um avião numa pista de pouso na cidade de Paraúna. Duas caminhonetes que transportavam a droga foram interceptadas pela polícia e duas pessoas foram presas. A droga seria trazida para Trindade, na região metropolitana da capital. Essa seria a sexta vez que o grupo utilizava a pista para descarregar cocaína. O mesmo esquema ocorreu na fazenda do cantor Leonardo, quando um avião que veio da Bolívia, carregado com cocaína, invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor em Jussara. Quase meia tonelada de pasta base de cocaína foi deixada na pista. O piloto conseguiu decolar e escapou do cerco da polícia. Duas caminhonetes e um carro de passeio, ocupados por criminosos armados, se aproximaram para buscar a droga. Onze criminosos teriam participado da ação. Um casal que estava em uma das caminhonetes morreu durante a perseguição policial. Mais de 400 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos. Como as pistas de pouso começaram a chamar a atenção da polícia, algumas quadrilhas passaram a utilizar helicópteros para fazer o transporte de cocaína. Pelo menos nove helicópteros de uma mesma quadrilha que eram utilizados para trazer cocaína da Bolívia para o Brasil foram apreendidos pela Polícia Federal. Os helicópteros foram apreendidos em fazendas de Bela Vista de Goiás, Anicuns e em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Nas mesmas operações em que os helicópteros foram apreendidos, a Polícia Federal conseguiu apreender quase 700 quilos de cocaína. As aeronaves eram utilizadas para o tráfico na chamada Rota Caipira. É a necessidade de vinda do produto do exterior para o Brasil, pelos polos aqui, pelo Triângulo Mineiro, para Goiás, para o interior de São Paulo. Então ela sempre vai existir, porque até a autonomia de voo dos aviões que eles utilizam, que são avionetas, chegam até uma determinada localização. E ali é necessário pousar. Então elas acabam existindo. Todos esses helicópteros que estão aqui no depósito da Polícia Federal estariam sendo utilizados para transportar maconha e cocaína da Bolívia e do Paraguai, no chamado voo suicida. Isso porque os pilotos voavam baixo para não serem localizados pelas autoridades brasileiras. Não tinham nem mesmo plano de voo. Quando entravam no Brasil, os pilotos faziam paradas para reabastecer em cidades do interior de São Paulo ou cidades próximas à Goiânia. Nesse momento da parada, a droga que era transportada aqui no helicóptero era transferida para veículos. Em alguns casos, o abastecimento era feito em pleno voo, já que os pilotos transportavam aqui dentro galões com combustível. Identificar a propriedade dessas aeronaves é um desafio para os investigadores. Nem os peritos conseguiram descobrir a origem da maioria desses helicópteros, já que as aeronaves foram montadas com peças retiradas de outros helicópteros. As organizações criminosas têm o intuito de tirar todas as plaquias de identificação de todas as peças de aeronaves, para não ser possível rastrear que aeronave é aquela. Então, as aeronaves apreendidas, geralmente, não têm nenhuma plaquia de identificação. É até difícil realizar uma perícia de identificação qual é aquela aeronave. Foram feitas perícias, conseguem identificar uma modificação também de autonomia de voo, que ele consiga abastecer durante o voo com galões internos. Há sistema de abastecimento dentro delas, diferente do original, e também a retirada de todas as plaquetas. As quadrilhas que fazem o transporte de cocaína do Paraguai e da Bolívia para o Brasil colocam em risco a segurança aérea, já que os voos não são monitorados. Vôo sem plano de voo, ninguém não sabe de onde decola, para onde está indo, e não sabe qual é a origem desse helicóptero nenhum. Então, o risco de colidir com outras aeronaves é muito grande? É muito grande. Há um risco aí, porque ele está num espaço aéreo sem nenhum plano de voo, sem nenhuma possível identificação dele. Para combater o avanço do crime organizado, as forças de segurança se uniram, trocando informações e investindo em serviços de inteligência, para enfrentar as facções que já estão montando bases de apoio em países que fazem fronteiras com o Brasil. O grande objetivo das organizações criminosas é lucro. Sejam eles da forma que forem. Tanto que eles têm até alguns, entre aças, mercados lícitos. Postos de combustíveis, empresas, supermercados. E aí eles vão, passam ali a dominar essa região fronteiriça com o Brasil. E ali eles passam a abraçar também o que dá lucro, que é, no caso, nessa região de fronteira, não só a droga, mas também os produtos contrabandeados. O objetivo nosso é o combate aos crimes transfronteriços. Estamos nas divisas do Estado. E o métier do batalhão, o know-how do batalhão, é combater esse tipo de crime. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Bruno Gama, Goiás não é apenas entreposto ou rota importante para o tráfico de drogas. O Estado se transformou também em atrativo para as organizações criminosas que estabelecem aqui para fazer a lavagem do dinheiro do crime. O delegado explica por quê. Essas organizações, quando eles precisam lavar o dinheiro do crime, eles vão comprar bens de poder aquisitivo maior, veículos de luxo, casas de luxo, e já não chama tanta atenção em Goiânia, pois é uma cidade já com alto poder aquisitivo as pessoas que vivem aqui. Então, elas podem transitar sem chamar muita atenção.